Meu Deus, sou muito bom, acertei. Aí, para com isso, para com isso aí, cara. Acertou três seguidas, animal. Tenta aí. Ei, qual é? O quê? Ah, gente, olha aqui. Para, tira a mão daí. Qual foi, tá maluco? Tira a mão daí, cara. É o último faz de cisbe. Pera aí, tô passando, sai da frente.